Isso mesmo, viu? Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o programa. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, são 7 casos confirmados e 47 casos seguem investigação. Quem vai dar mais detalhes sobre esses casos confirmados é o médico infectologista, doutor Fernando Chagas, que está aqui com a gente e a gente vai conversar sobre esse assunto, nesses casos da varíola dos macacos. Doutor, o que esses 7 casos confirmados significam? Como a população deve agir nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, a gente teve esse aumento significativo de casos, não significa que foram 6 casos novos nas 24 horas, e sim que foram divulgados esses casos, já que essas análises, elas são feitas no Rio de Janeiro, no laboratório da Fiocruz, e tem demorado um certo tempo por conta da concentração de análises de todo o Nordeste desse laboratório. O que significa isso para a gente? Significa que nós estamos com vírus circulando aqui no Estado. Então, de fato, nós estamos em período de transmissão aqui local também. Então, fico alerta especialmente para as populações que sofrem um risco de evoluir para forma grave, caso pegue a doença. Quais são? Gestantes, pessoas com comorbidades, pessoas com imunossupressão, que são pessoas que vivem com HIV, pessoas que fazem quimioterapia, ou que usam corticoide a longo tempo. Então, essas pessoas ficam alerta aí dos cuidados, especialmente evitar aglomerações, e casos estejam em aglomerações, que usem máscara e evitem o toque. Como a transmissão acontece, doutor? Quais os cuidados que as pessoas têm que ter? A transmissão, a grande característica da transmissão da moca hipóxi, da varíola dos macacos, é o toque pele a pele. Temos visto que as relações sexuais estão muito relacionadas à transmissão, mas porque, claro, é o momento onde o toque é máximo. Não quer dizer que seja uma doença sexualmente transmissível. Mas outros contatos podem trazer riscos, como, por exemplo, o aperto de mão, o abraço, o beijo no rosto. Claro, riscos menores. Outra coisa, gente, pessoas suspeitas de monkeypox, é importante que se separe o material de uso pessoal dessas pessoas, inclusive material de cama. Então, não compartilhar toalhas, não compartilhar material de camas, ter cuidado também, separando aí talheres, facas, copos, pratos, para no compartilhamento não existir aí o risco de transmissão. Importante você aí no trabalho levar o seu próprio copinho de casa, ou o seu copo descartável, ou o seu copo de vidro, mas use o seu copo, use o seu material de forma tal que evite compartilhar com as pessoas. Nesse momento, é importante medidas assim, mesmo que pareçam medidas simples, mas que tenham um impacto positivo na proteção. Lembrando também da lavagem das mãos.